Hoje ela quer dançar Ah, ela quer dançar Veio aqui se acabar Falou que quer ficar louquinha Hoje ela quer dançar Ah, ela quer dançar Veio aqui se acabar Falou que quer ficar louquinha Quando eu não vi isso é gostoso Ah, vai sentando, vai na pista Ah, vai descendo, vai na pista Vai seduzindo, vai em cima da pista Fica desse jeito que assim tu me excita Ah, vai sentando, vai na pista Ah, vai descendo, vai na pista Vai seduzindo, vai em cima da pista Fica desse jeito que assim tu me excita Hoje ela quer dançar, ah, ela quer dançar Aham, aham, ela quer dançar Veio aqui se acabar, falou que quer ficar louquinha Hoje ela quer dançar, ah, ela quer dançar Aham, aham, veio aqui se acabar Falou que quer sentar, quer sentar, quer sentar Falou que quer sentar Falou que quer sentar Ah, 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 vai sentando, vai na pista Ah, vai descendo, vai na pista Vai seduzindo, vai em cima da pista Fica desse jeito que assim tu me excita Ah, vai sentando, vai na pista Ah, ah, vai descendo, vai na pista Vai seduzindo, vai em cima da pista Fica desse jeito que assim tu me excita Hoje ela quer dançar, ah, ela quer dançar Aham, 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 ela quer dançar Veio aqui se acabar, falou que quer ficar louquinha Aham, aham, hoje ela quer dançar Ah, ela quer dançar, aham, aham Veio aqui se acabar, falou que quer ficar louquinha Hoje ela quer dançar, aham, 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 aham Veio aqui se acabar, falou que quer ficar louquinha Aham, aham, vai sentando, vai na pista Vai descendo, vai na pista Vai seduzindo, vai em cima da pista Fica desse jeito que assim tu me excita Vai sentando, vai na pista Vai descendo, vai na pista Vai seduzindo, vai em cima da pista